Bom pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu vim mostrar o meu box da terceira temporada de Glee Bom pessoal, essa minha edição aqui é a única que existe, né? Na verdade eu nunca vi outra pra vender Mas então vamos começar Ela é azul, ela é bem bonita E aí, gente, esse é o ano da formatura Perfeito Assim, ó Tá vendo aqui? Aqui atrás tem as fotos deles com as bolas de queimada E aqui Aqui são os episódios, tá? Não sei se vão conseguir enxergar Aí você abre Aqui, desculpa 1, 2 e 3 Disco 1 Disco 2 e disco 3 Disco 4, 5 e 6 E essa minha edição, ela veio com um pôster Que eu vou abrir agora pra vocês, tá? Olha, gente Mais lindo esse pôster Maravilhoso Eu resolvi fazer esse vídeo porque o outro que eu fiz Que foi com meus DVDs de Glee Ficou muito baixinho o som Aí eu resolvi fazer uns que eu achei que tava muito baixo Então, esse é o primeiro, tá? E eu vou mostrando os outros blocos de Glee Bom, pessoal, esse foi meu DVD de Glee Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo Escrevam no canal aqui embaixo também Assista o meu vídeo anterior E até o próximo Nick Show Então